Fala galera, foi isso que eu tico aqui, falo dentro dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de caça pokémon Essa série aqui, vocês vão brincar em um bar, então deixa eu ver deixando aí o seu beijo de like aproveitando Segue no twitter e no instagram que vai estar aparecendo aí na tela, é muito importante, também se inscreve no canal Que eu vou ficar muito feliz gente, e olha só, hoje viemos aqui para, na verdade eu não sei o que a gente vai fazer hoje gente Calma aí, tem umas batatas aqui no chão, ai, tô gostando dessas batatas, olha só Uhul, olha eu vou notar esse meu balde aqui da moda, porque tá vendo, é o M da moda galera, cê é doido Calma, por que que é pra, tem umas batatas no chão? Onde que é pra, onde que vai dar essas batatas? Caramba, tô quase um pegue de batata Ai, eu não sou, eu não sou Snorlax, quem que é você? Ai, oxi, anão Cala a boca Tem um anão aqui Calma, eu vou ser do time inimigo O que? Tanto Agora você tampou sua cara Eu sou da equipe Rocket Você, não é da equipe Rocket Ih, uma bosta essa equipe aí Ah, oxi Tem os melhores pessoas aqui, tem o Loki que é bandido, tá ligado, ele rouba qualquer um que você, ó Pisca, você pisca já roubou você Ah, é, ele, eu dei o teu rei, eu dei o teu rei Oi? Eu dei o ele Você odeia ele? Ah, tudo bem, então Ah, não, não Derrotei, derrotei Ah, tá, desculpa, desculpa É, calma, o que que cê ia fazer aqui? Ah, eu preciso É, porque assim, eu tava andando por ali e encontrei um ginásio Só que é um pouquinho de fraqueza minha, entendeu? Aí eu tava procurando um Pokémon bom Ah, esse é, ah, esse é muito fraquinho Ah, o Snorlax, cadê ele? Tô fraquinho, querido, quer batalhar? Não, não, eu não sei não Vamos batalhar, mas cadê o Snorlax que você tava falando? Era você, mas o Snorlax, eu fiquei sabendo que gosta de batata Aí eu fui Eu não sou Eu tava por aqui, a mocinha falou assim, ah lá Tem o Snorlax destruindo e comendo as batatas tudo Aí eu fui lá Eu não sou o Snorlax Pela última vez, eu sou uma pessoa Eu sou meio baixinha, só tá vendo aqui Porque eu tô segurando meu balde de batata É Entendeu? E é bom você não roubar nenhuma Porque é a batata da moda, amigo E, e, calma, onde que é esse ginásio que você queria ir? Ah, não, por aí E não, e, ah, beleza Não, mas calma Mentira, eu sei Antes de Mas o que eu tô achando que eu ia ir lá e roubei a minha insígnia? Sim, querido Não, a gente pode ganhar junto Mas, calma, calma, antes De que tipo que é esse ginásio? Oh, 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 oh Você vai preso Roubou minha batata? Que isso? É um crime na minha vida Eu devolvo É um crime isso aí Calma Ah, e tá falando? O Snorlax gosta de batata É você mesmo que eu posso falar Mas de que tipo que é esse ginásio? Ah, é escuro Escuro? Como assim? É escuro? Mas eu não enxergo nada nesse ginásio aí Uma bosta, viu? É Dark Ah, tá Ah, é Dark Então Oh, eu tenho um Zoroark aqui Que ele é tipo Dark Mas Apesar que o melhor tipo Pra lutar contra Dark É fada, né? Mas eu não tenho isso aí É Luiz É, é, é Você é tipo fada, Gui? Você é meio fada mesmo Ah, querida Bem que eu queria Mas eu sou fogo Ah, entendi Você é fogo mesmo, Gui Você é muito fogo mesmo Entendi Olha, tem estranho no meu capacete Olha aqui, ó Ah, é do fogo Ok, vamos batalhar então Pra gente ver quem é o mais forte daqui Porque, né Aí a gente vê quem tem mais chance, né Vamos lá Ah, você quer valer uma coisinha legal? Você quer pôr valer algumas coisas? Eu tenho O único coisa legal que eu tenho aqui é uma Master Ball Uma Master Ball? Não, não Então tá, olha só Eu posso te dar, ó Duas Harakande Harakande, vocês chamam E três Hype Poochum Não, eu não Ah, pra uma Master Ball Você tá doido Eu te dou Eu te dou um martelinho E um protetor solar E tô gostando dessa ideia Tchau, Lito Não, não Calma, calma Você veio aqui pra você Embora, sim? Não Ah, não Eu vou ter que roubar isso Vai, vai Vamos roubar essa única Master Ball Pra você não captarar ninguém Eu vou querer mais forte Vamos lá Tudo bem, tudo bem Tudo bem Vamos fazer uma batalha 3v3 Tá Tudo bem, vai Só que eu tenho que aguardar os Pokémon Vem cá comigo Ô 3v3 É, 3v3 Ô, toma cuidado Aqui é secreto Ai, você me prendeu Ah, bom Que bom Secreto seria difícil de achar Mas a alavanca Tem o Jorge aí Que ele tá aí Pronto Não, vamos jogar Vamos botar aqui Aqui Eu já tô com meus Pokémon certinho aqui Já escolhido Vamos botar lá Eu gostei desse vídeo aqui Eu gostei desse aqui É, ele é um bom trabalhador Ele que fez esse lugar Ele tá na moda Eu achei ele morrível É, ele é morrível Ele é forte Você acha que ele é fraco? Ele fez o lugar inteiro Ó, vem cá Se não vou te prender Ó, te me prender Eu saio Ah, te sai como? Se eu prender você Você não sai não? Pronto Tô brincando Eu quase matei você Ô, vem cá Não te dou batata mais não Eu tenho o pé Que eu tenho plantação de batata Não preciso de sua batata Tu depende de mim Pra ir encontrar o ginásio Ai, é verdade Ô, velho Que eu quero entrar na Liga Pokémon Só que Você sabe que na Liga Pokémon Não pode ir lendário, né? Cadê você? Eu já entrei já Ah, já entrou Mentiroso caramba Vai, taquei Ah Vamos ver esses Pokémon aí, hein, bicho Ah, ah O Charizard O quê? Ah, isso aí tá injusto Não é possível Calma Vamos Deixa eu pensar O Charizard Vou tocar Psyche nele Olha o Pokémon Mega Evoluído O Mewtwo Apesar que eu tinha que batalhar com você Tinha que batalhar com o Liga Mas tudo bem Vamos lá Olha só Vai Mega Mewtwo Olha só O meu Mega Mewtwo Ele luta capoeira Sabia disso? Ah, mas você não sabia Ah, é? Ele já quase morreu Já quase morreu nada É impressão Ah Não é possível Ah Matei Matei Olha o irmão dele aqui O irmão dele? Vou tacar Olha pra ele aprender Esse irmão dele Ah Ai Que irmão fraquinho Ai meu Deus do céu Pronto Foi embora Foi simbora Agora Ai meu Deus do céu Você é muito fraquinho Drago Ai meu Deus Ai não Isso, isso aí complicou Esse daí complicou um pouquinho Amigo Isso aí complicou um pouquinho Pera aí Calma Eu vou tentar Eu vou tacar Air Splash Eu morri Então amigo Equipe Rocket Vamos lá A equipe Rocket decolou de novo Falou amigo Não É Entendi, entendi Ô Gui Você não quer me levar Lá no ginásio Vamos lá Me leva no ginásio Vamos lá no ginásio A minha masterball Então aqui ó Vou tacar uma charizard aqui A gente vai lá voando Vamos lá Vai Cadê Minha masterball Vamos no ginásio Vamos lá Gui Você vai me dar depois Eu te dou depois Vamos lá no ginásio Gui Vamos lá É isso que eu tava falando Vamos lá Onde que é este ginásio É pra cá Vem cá Pra cá Pra onde? É pra Ai É pra cá Tá confuso amigo Vamos lá Ai meu Deus do céu Eu tô vendo só um bicho Só aqui Não tô vendo nada daqui Caramba Você tá voando alto Como que você chega Ah tá Eu consegui também Achei que eu Socializade querida Socializade é preto E daí? Oxi O meu mais Laranja Ah laranja O seu foi quebrou no cartão O meu ele é preto Vermelho Ai meu Deus do céu Eu tô percebendo que você é um pouquinho perdido só Só um pouquinho só É um pouquinho perdido O que é de você né Tem umas cenouras no chão O que é isso? Será que esse cara gosta de cenoura? É Ah a gente tá no ginásio errado Ginásio de cenoura É isso aqui é o ginásio Tipo cenoura Gui O que você tá voando? Vamos pra outro lugar Eu já parei de voar Tá meio bugado De mim Meu Deus do céu Ô É Eu acho que isso aqui Que eu Ah Jesus É uma girafa Ele é feio É uma girafa Eu tô com fome Não consigo correr Eu sou gordinho Ô Calma 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 Quem que é você? Oi Eu sou o treinador do ginásio de Dark Olha que bonito meu ginásio Olha que lindo Vocês gostaram? Só que peraí Peraí Limpa os pés Limpa tudo os pés Limpa os pés Tá bom Principalmente o gordinho Gordinho Ele tem que ser sujinho Vai Cadá coquinho Não eu sou limpinho Mas Que que é isso aqui? Porque tem cheiro de cenoura Esparado por aqui Cadê? Cadê? Ah não Você matou Eu vou chorar Sai Tira ele daqui Tira ele daqui Vai embora Vai embora Vai embora Calma 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 Vamos ser civilizados aqui galera Oi Oi Stan Ó Primeiramente Por É Você que é o dono do ginásio né? Tem eu que sou dono É É Cadê esse gordinho? Deixa eu ver Deixa eu ver se é verdade Porque vai que tá mentindo né Gui A gente não sabe Aqui então É uma cenoura? É Isso aí Eu não quero dizer isso aqui não Acho que ela não pressa não Que insignia horrorosa Vamos embora Mentira Eu tô brincando Olha aqui Olha aqui Ô cabeça de batata Olha aqui É isso aqui Tá Isso daí Realmente parece uma insignia mesmo né Gui Ou não É uma anão Com a cabeça de batata Tô do meu lado Mas tudo bem Ele parece uma beterraba Mas tudo bem né Você tá falando que é né Vamos acreditar né Ele parece ser linda de ginásio Cadê o sujificado? Vai me mostrar o sujificado Tem cara do que? Tem cara de ser É Historiador Não Mas tem que ser aprovado pelo Pelo que mesmo Gui Pra ser líder de ginásio? Pelo Poker Ginásio É isso mesmo Poker ginásio Ele achou que eu ia o Zona Mas tudo bem Olha só Ô Gui Vamos fazer o seguinte Olha só Eu quero ver o poder de batalha dele Então você vai batalhar com ele primeiro Ok? Tá beleza Então vai Quero ver Me franque Ô Ô Você não vai conseguir Gui Ele é muito forte Ele é um Ele tem Ele tem Ele tem um 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 Eu não acredito nisso E como ele tem esse Pokémon Vamos dar aqui Hum Eu acho que Eu sou bem Não O que que é isso? Ah O Darkrai Pokémonzinho lendário Levou um Pau do Gui Ah Como assim Ah Como assim que você tá perdendo amigo? Gui Não E Tiranitar é forte Gui Calma Relaxa Eu confio Leva o Z Como que esse batata Ele conseguiu pegar Leva o Z Ué Porque Será que você não entendeu O resto do Pokémon dele Tudo fraco Só esse daqui é forte Todos são fortes Todos têm poder Todos são na moda Entendeu Entendeu Você vai ter que ganhar Sai quase aí Sei como Tá bom Ok É Tá bom Tá bom Tá bom então Ai meu Deus do céu Vai Ô Gui Eu acho que você vai ganhar dele Gui Calma Quantos Pokémon será que Esse tem seis Pokémon Ou Stan Sim Seis Pokémon eu tenho Eu poderia ter colocado algumas regras Que não podia ter usado lendários Ah mas agora já foi Já né Gui Fala pra ele Já foi Já tô usando É querido Querido Aqui ó Bate e volta no meu lendário Né Gui Fala pra ele Olha ele tem recovery Não é recovery É dormida Sonequinha Restaura a vida Vai Ai não Gui Você vai perder pra ele Vai Calme Relaxa O Tiranitar É forte Agora é Ai ferro Ai meu Tiranitar Ué Nossa Toma Essa Bustos da inimiga Ai Agora vai ter o Sururark Ele é bem forte Isso Vai Sururark Eu tô vendo bem forte dele Ai Ele tá se eliminado pelo Mewtwo Ai isso é muito ruim Lida de ginásio Ai meu Deus do céu Ó o Mãe de equipe nível 5 Ah gente Não vale isso ai Ah Ele tem que passar Que eu vou lidar Não 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 Eu quero Eu quero que Eu também ganhe Minha insignia Entendeu Gui Então Stan Olha só Agora vai ser a hora Que eu vou te humilhar Na batalha Tá ok Quero ver Você perdeu pra esse Pra esse cara bom ai Esse cara bom então Você fala ruim Mas ele ganhou de você Então você não pode falar nada Ganho de novo Se achar ruim Vai Eu vou tacar aqui De começo já O meu O meu O Zoroark E o Pokémon mais fraco Vai Taca o seu ai Tá bom Tá aqui Ué Tem É uma de equipe É mais Ah não É o Zoroark Calma aí Eu vou tacar Lucario Vai Lucario amigo Agora você vai levar Um pau Meu Lucario Porque o Lucario Ele é da moda Gui Olha só como ele é da moda Como assim Ele tá evoluindo É da moda sim Ele tem rabinho agora Na cabeça Olha aí como ele é da moda Ele é da moda Olha a moda ali Olha como ele é da moda Nossa ele tá tudo bonito agora Só que ele morreu Matou o Zoroark Eu falei que ele tá na moda aqui Quando eu falo que ele tá na moda Dá Agora eu tiro a Nitar Meu Deus do céu Ih gordão Ai seu irmão Eu tô com medo Meu irmão Nito Ai matei Eu matei Ai 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 Que Pokémon Eu juro que Eu desisto Não vou ser mais cidador De ginásio Não tem que ser mesmo Depois dessa Ai ele perdeu Um ataque do meu Lucario É o que O meu Lucario tá todo bonito Tem É porque É que o meu Lucario tá na moda Quando ele tá na moda Ele é irresistível Close Colet Vai Eu não sei Eu acho que o senhor vai primeiro É porque o meu Ele é um pouco rápido Olha só Só sobrou Um pouquinho de vida Meu Lucario E eu espero que ele consiga Esse abissor Quantos Pokémon você tem ainda Esté? Eu tenho um só Hum Olha só Vou soltar aqui de novo E eu estou mega falando de novo Porque deu um negócio aí A situação Mas agora ele está Voltando a ser Mega Lucario Pra ele ser mega na moda Vai vai Usa seu ataque aí amigo Tá bom Vou usar Ah pronto Agora você vai ver Mas cadê o seu abissor na arena? Não estou vendo ele aqui Ah ele fugiu do mesmo Meu Lucario Eu sabe Depois que ele viu que ele derrotou Fugiu aqui amigo Ele matou meu Pokémon Gui me ajuda Muito bom O abissor ele vai O Gui passa O Gui passa o Charizard aí O Gui por baixo Tá ligado O Gui dá uma cara Espera Tem uma coisa aqui Toma O que é isso aí O que é isso aí O que é que você me deu Eu não consigo usar aqui Ô Ô Ô Ô Estão Acho que tem que clicar aí na tela Porque está dando esperando aqui Aqui também está esperando Ué Está lentinho Está esperando Fica esperando Ah tudo bem então É o que é Aqui agora Atendente de telemarketing Agora Sim Alô Alô Tem que esperar Fica esperando na linha Ah meu Deus do céu Parece que o meu Pokémon Ele morreu Mas agora Eu irei derrotar você amigo Calma aí Waterpulse Vai Eu acho que o meu Pokémon vai ganhar Mas tudo bem Ó Calma Oi Oi Ah você ganhou E daí que você ganhou Mas isso aí foi passado Você ganhou o Swing Seguindo aqui Esté Vai Eu confio em você Não vai ter como Você está torcendo para ele Claro Você não vai entrar Nesse Pokémon é o melhor Vai 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 Boa sorte Ai meu Deus do céu Ô Stan Pode ir passando já As 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 Insignia já Para mim Para Gui Os campeões Os verdadeiros campeões Né Gui Ele já passou a mim Toma aqui a insigna Tchau Tô indo embora Tchau Tchau Seu safado Seu safado Não Não Na realzinha Me dá a minha insigna Ai gente Você é muito ruim Pelo amor de Deus Eu achei que você ia ser melhor Que esses Pokémon aí Ai meu Deus do céu Ô Gui Agora Calma Qual insigna você tem Gui Hein Gui Tá guardada na minha casa Tem que olhar Ah Tudo bem então Olha só Eu tenho Quatro insigna Eu tenho o do jato Que é o de pena Né Que é o tipo O negócio Eu tenho o de gelo Eu tenho o de água E o de dark Agora E Falta só mais quatro insigna Para mim entrar Para Liga Pokémon Aí eu vou ser O líder de Eu vou ser um Contra mim Você vai perder Não O Gui Agora eu perdi Porque eu tô meio fraco Mas Mais pra frente Eu vou ser um mestre Lelio Pokémon Eu vou ser um bicho Muito poderoso Você vai ver Eu tô falando pra você Que a gente Vai ser muito bom É você não Você vai continuar Assim bem ruim E eu vou ficar Muito mais forte Ah Tá bom Você acha que eu vou Com a parada no tempo Te esperando Ah querido Eu vou estar com Já tô indo atrás Do meu lendário Eu acho Mas não pode Não pode lendário Na liga Pokémon Só pra você saber Olha só Pessoal Quase você tem gostado Já sabe Deixa aí o seu Beijão no like Compartilha para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E Tchau Fui